Qual a diferença de afiliado-árbitro e afiliado-autoridade? O afiliado-árbitro, ele é aquele que não aparece. Então, por exemplo, eu fazer um anúncio para um produto de maquiagem. Ninguém nem vai saber que é o Victor que está vendendo um produto de maquiagem. Porque eu vou fazer o anúncio, não vai ter minha foto, não vai ter meu nome. Aí, do anúncio, a pessoa já vai clicar, já vai para a página da maquiagem. E se ela comprar, eu ganho a comissão. Então, eu fui um afiliado que eu nem apareci. Trabalhei nas sombras. Já o afiliado-autoridade é aquele que mostra o rosto, mostra a cara. É aquele que indica. Então, ele fala, ó, esse produto é legal, gente. Eu usei e funcionou muito bem. Então, ele está usando a autoridade dele para vender o produto. Existe melhor ou pior? Não. O afiliado-árbitro, teoricamente, ele consegue vender muito mais coisas. Porque o autoridade, você vai conseguir vender aquilo em que ele tem a autoridade. Porém, o afiliado-autoridade também tem como vantagem a questão da taxa de conversão, na maioria das vezes, ser maior. Porque as pessoas confiam nele. Pensa comigo. Se um ator de TV global ou se um Neymar da vida engenhar algum produto X, ele vai vender muito. E sem esforço. Porque ele é um afiliado-autoridade. Então, o afiliado-árbitro, teoricamente, ele tem um caminho um pouco mais difícil. Mas é um caminho também com mais oportunidades. Então, assim, eu acho que os dois ali têm seus prós e seus contras. E você pode até mesmo trabalhar das duas formas. Por que não? Eu trabalho assim. Então, se os dois têm seus prós e contras, use os dois.